Fomos conhecer O Jardim, um restaurante lindo localizado no coração do Brooklyn, em São Paulo, e que é Pet Friendly. Ele foi projetado e pensado única e exclusivamente para o seu bem-estar. Espaços abertos, com essa vista linda, com jabuticabeiras, árvores, passarinhos, olha que coisa mais linda. E eles servem brunch e almoço. O espaço é super agradável e vai te conquistar, assim como nos conquistou. Na parte da frente, tem vários itens à venda, um mais legal que o outro. Esse foi o espaço que escolhemos para tomar o nosso brunch. Agora vamos falar do cardápio. Ele tem uma culinária artesanal e afetiva. Tem muitas opções maravilhosas. Para começar, a mamãe escolheu um chá gelado chamado Intimidade, que muda de cor por causa da flor Clitoria. Olha que coisa mais linda. De entrada, pedimos uma postada de salmão. E olha que perfeição. E muito saboroso. A gente também escolheu dois sanduíches no pão de ciabata. Alcatra cebolada e frango lemão pétala. Que estava saborosíssimo. Uma explosão de sabores. Agora o gran finale com torta de banoffee dos deuses. E esse rocambole de abóbora, que me surpreendeu com essa textura maravilhosa. Não vejo a hora de voltar lá. Esse aqui super indicamos e recomendamos. E saiba que seu filho de quatro patas será muito bem recebido. E saiba que seu filho de quatro patas será muito bem recebido. E saiba que seu filho de quatro patas será muito bem recebido.